Fala, rapaziada! Tá começando mais um... Mais já! Eu tava aqui lendo jornal, tava tão legal esse jornal aqui. Jornal, é. Daqui a pouco a gente fala que tem um jornal. É, as novidades aí da cidade, povo que se assume. É isso aí. Liquidificador, que beleza. É isso aí. Hoje estamos começando com um programa especial falando da etapa de trilha. Tanto pó que eu tô com gripe e tô tossido, velho. Tempo seco, maltrata o nosso menino aqui. Precisa tomar 5 litros d'água todo dia só pra conseguir falar. É, e por falar em falar, você pode falar com a gente no e-mail do programa, que é liquidificador.com, pode estar acessando a gente do Orkut, que é Programa Liquidificador e pode estar tweetando. Twitter, Twitter no Programa Liquid. Programa Liquid é o nosso Twitter. Você procura a gente lá, segue e fica sabendo das novidades desse programa bonito. É isso aí. Então, pra começar hoje, a gente vai pra primeira parte do que teve rolando nessa trilha noturna de Jeep. Olha, foi louco, hein? Olha só, galera do Liquidificador. Estamos aqui de volta no Jeep Club, aqui em Santa Hergitruts. Meu amigo Coringa tá aqui também. E aí, Dimas, mais uma trilhazinha. Agora noturna, né? Noturna. Ainda bem que tem essa luz forte aqui, ó, parece que tá vindo um trem, né? Mas a gente vai nessa empreitada aí, vê o que vai dar, né? Falaram que... até perguntaram se a gente tem horário pra voltar, eu já fiquei meio preocupado, né? Quando perguntam é que isso aqui é sem fim. Lembrando que não choveu, né? Tá aquela poeira seca. A gente vai sair preto dessa matéria ou marrom. Isso aí dependendo da intensidade da poeira. E é isso aí. Isso aí vai rolar um churrasco no Mirante. O que que é isso? Isso, a gente vai subir lá do lado da mata lá e vamos fazer um churrasquinho lá, no tacho, né? Sem carvão, sem perigo de fogo. Será que o barão não vai ficar incomodado? Ah, hoje tá tudo em festa, hein? Vamos dar uma olhada aqui na rural aqui do Edinho, ó. Ele tá dando uma geral aí, preparando as coisas aí pra começar a trilha. Olha só, tá tudo bem organizado. O rapaz ali já tá sabotando ali. É, tá sabotando. Tá sabotando, tá cortando. Tá cortando o cabo de freio. Não tá de jipe, olha só. Esse aqui não tá de jipe, tá de moto. Como é que você chama, cara? João. João, que história é essa? Você vai sozinho na moto, na trilha? Mas é um camarada aí, vai junto também. Ah, ele vai na outra moto ou vai junto com você? Não, vai na outra moto. Ah, porque senão é uma tola aí da nossa. Tem que ter um parceiro junto, né? É, mas... Já fez isso antes, né? Já, já. Desde os meus 14 anos, eu ando com essa galera aqui. Tudo que eu sei, aprendi com a galera. Tudo de bom aqui. Tá tudo em família aqui. Tudo em família. Maravilha, mais um participante aqui da trilha. Vamos dar uma rodada. Parece que tá rolando um rango ali. Vamos dar uma olhada ali. Os homens se preparam pra trilha e a gente vai no churrasquinho aqui. E aí vocês vão preparando tudo pra volta também. Ah, com certeza. Um banhinho quente sempre é bom, né? Então o pessoal aqui, vamos invadir. Oi, tudo bom? Como é que tá? Oi, mais gente que não vai na trilha hoje. Acho que ela gosta mais do microfone, mas tudo bem. E você vai ficar aqui cuidando dela também. Vai ficar preparando... Vou pra balada. Ah, vou pra balada. Tem aquele negócio, né? Enquanto a gente espera, alguns sentam, alguns fumam, outros comem. Né, Coringa? Tá comendo já aí, mano? Tá bom, cara. O arroz, ó. Ela que fez, ó. Tá bom pra caramba. Tá bom. E eu tô num estilo vegetariano, que já foi o tomate, agora o alface, o arroz. Mas tá muito bom, ó. Tá gostoso. E olha, se o Matheus não comer, a mãe dele vai ficar brava com nós, hein? Tem que tratar do menino, ó. Tratar do menino. Mamãe fica brava, hein? O que você tá fazendo, Edinho? Nós estamos amarrando o macaco High Lift, chama. Macaco High Lift? Isso. Ele é pra cair no obstáculo, meio assim, uma erosão, a gente ergue e calça com umas pedras, ou coisa. Então esse é o nosso seguro anti-queda? É. Ele é o seguro anti-queda e também pra tirar do obstáculo também, né? Chama High Lift. High Lift. Alright. Estamos todos aprendendo aqui. É esse negócio aqui, né? Que ele tá amarrando aqui. Qual que é o nosso que você deu? Sei lá, pra mim isso aí é um pedaço de ferro que ele amarrou aí pra fazer uma graça. Mas tá certo. Eu tô aprendendo sobre Jeep, o Edinho tá aprendendo sobre inglês e é isso. A gente vai andando aí, Jeep. Olha só, galera. Pela primeira vez no nosso programa, a gente vai dividir a nossa equipe. Eu vou com o Eber e o Jeep e o Matheus e o Coringa vão um e outro. E lembrando que a cada minuto que passa o frio vai ficando mais intenso. Olha só, a gente vai se enfiar no meio do mato. Com friozinho, olha lá, ruralzinho ali. Tem a menininha, a menininha começou a se aventurar desde cedo já. A menininha começou a ver o que é ruim na minha. Tá bem ela, já tá com adrenalina mil ali. Corajosa, né? Corajosa, punk rock, olha lá. Tá lá, tá nem... Punk rock rock. Não tá nem vendo, mas... A rural nem saiu, já tá assim, olha lá. A rural, o dedinho, nem saiu, já tá dando pau? Qual é que é o negócio aí? Tá dando pau aí, velhinho? O que que tá dando aí? É só mal contato. Deixa acender a lâmpada aí. É mal contato, é mal contato, é tudo mal contato. Calma, eu vou até sair aqui da frente, vai que desmorona isso aí. Tá preparado? Tranquilo, vamos ver o que dá na trilha aí, vamos ver se foi boa. Se foi bom o dia e chover, beleza. O barro tá seco, né? Pelo menos ninguém vai atolar. Mas se chover, vai dar barro, né? Mas chove hoje? Acho que sim, né? Esperamos. Aí se chover, dá noce, porque aí a gente vai começar a ficar com medo de ficar atolado, essas coisas aí. Mas é isso aí, vai rolar uma peça de picanha lá no churrasco? Com certeza. E um puxa o outro também, sentou lá, né? É, uma mão lava a outra, uma rural puxa um jipe. É, o cara é cluber, mano. Ele roubou da discoteca o bagulho aí e enfiou no jipe. A galera tá começando a sair. Vamos rezar pra Deus do céu, pra Dinciso, Nossa Senhora, pra todos os santos que existem, pra gente não se ferrar no meio do caminho. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Então não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ó, deixa eu falar mais uma coisa aqui, ó. Música Música Bom, galera, os caras estão dando a manutenção aí na rural, e eu decidi que eu vou ficar aqui dentro mesmo. Foi um baita de um trânsito pra eu entrar nessa rural, então vou permanecer aqui dentro. Enquanto os caras estão dando uma geral ali no motor, parece que agora vai e o negócio vai andar. Música 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 Música